Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério do Trabalho informou hoje em nota que não vai suspender as ações de fiscalização dos trabalhos escravo e infantil no mês de agosto. Como veiculado na imprensa, mesmo com o contingenciamento de verbas, o governo tem adequado os recursos para reduzir o impacto em áreas prioritárias, como a fiscalização. Além disso, o Ministério esclarece que tem buscado aperfeiçoar as ações para garantir mais eficiência e economia. E vamos falar agora da nova lei trabalhista. Uma das novidades da legislação sancionada pelo presidente Michel Temer é a possibilidade de fazer home office, que é trabalhar em casa. Com isso, o funcionário deixa de enfrentar problemas típicos de grandes cidades, como o trânsito intenso, e pode focar na melhoria da produtividade. São duas da tarde de um dia de semana e Cristiane Lourenço não está no escritório da empresa onde é gerente de sustentabilidade e parcerias. O expediente dela hoje é no apartamento onde mora. Na empresa que eu trabalho tem uma política de home office, então tem uma flexibilidade de eu poder fazer as minhas atividades à distância, ficar em casa e poder cumprir o horário de trabalho dentro da minha própria casa. No home office, a gerente mantém a mesma rotina do escritório, participa de reuniões por telefone, conversa com a equipe. E aí, como você vai enviar para ele? Não, pode. Desenvolve os projetos em andamento. O ritmo é intenso, mas a comodidade de não ter de enfrentar, por exemplo, o trânsito de uma metrópole como São Paulo, é uma das recompensas desse modelo de trabalho, na opinião dela. Primeiro, pela eficiência que você ganha, então realmente foca no que é necessário, não tem interrupções do dia a dia do escritório. E pelo que você ganha também de qualidade de vida. Então, moro em São Paulo, no mínimo duas horas no dia eu estou ganhando quando eu fico trabalhando de casa. A Cristiane só tem essa possibilidade porque a empresa em que ela trabalha, uma multinacional alemã, adotou há seis anos esse modelo. E hoje, 1.500 funcionários da companhia fazem home office uma vez por semana. O diretor de operações de RH e relações trabalhistas da multinacional explica que para adotar esse sistema de trabalho, primeiro foi feito um piloto com os executivos da companhia. Um dos pontos analisados pela empresa sempre foi a questão legal do trabalho remoto. O propósito, a ideia que está por trás era algo que a gente já esperava e aguardava há muito tempo, né? Ter uma possibilidade maior de ir diretamente com os colaboradores, definir as condições que são mais favoráveis, quer dizer, tendo mais flexibilidade, obviamente com garantias fundamentais para a relação de trabalho. O home office ou teletrabalho, como é definido pela legislação, foi um dos itens legalizados pela modernização das leis trabalhistas, proposta pelo governo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. Este modelo tem como característica a prestação de serviço fora das dependências de uma empresa com o uso de tecnologias de informação e comunicação que não constituam trabalho externo. Além disso, para que seja realizado, é preciso seguir algumas regras, como constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado, ser adotado desde que haja acordo entre a empresa e o funcionário e ter estabelecidas também no contrato as regras relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito. A empresa também deverá instruir os empregados de maneira expressa quanto aos cuidados a tomar para evitar doenças e acidentes de trabalho. Atualmente, o home office já faz parte da cultura de muitas companhias, principalmente multinacionais como esta. Tanto para as organizações quanto para as pessoas, eu acho que é algo que permite que as partes concordem em situações que fiquem melhor para ambas, que eu acho que era um impedimento que a gente tinha, então acho que reduz risco jurídico e amplia com certeza possibilidades. E outra mudança prevista na reforma trabalhista é a possibilidade da jornada de 12 por 36 horas ser estendida para outros trabalhadores, para outros trabalhadores, além de bombeiros civis, profissionais da saúde e segurança. Vamos ver na reportagem de Paulo La Sálvia. Com a modernização das leis trabalhistas, uma das mudanças é a possibilidade de todas as categorias profissionais passarem a ter uma jornada de trabalho de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso. Hoje em dia, a jornada de trabalho 12 por 36 é permitida exclusivamente para algumas atividades. Por exemplo, bombeiros civis, pessoal de saúde e seguranças. A nova lei trabalhista vem para poder expandir essa possibilidade de contratação para todas as demais categorias. Lembrando, a jornada 12 por 36 já é aceita pela jurisprudência e pelo Tribunal Superior do Trabalho como mais benéfica ao trabalhador. Agora, este modelo de contratação poderá ser firmado por contrato individual entre patrão e empregado, além de acordos coletivos. Neste tipo de contratação, o limite é de 48 horas por semana, respeitado o descanso semanal. E por mês, o máximo é uma jornada de 180 horas. O vigilante Jean Pereira de Moraes, que trabalha numa empresa de segurança com mais de 20 anos no mercado de Brasília, aprova o modelo. Um dia eu estou de plantão, o outro estou em casa, eu cuido a minha filha, os afazeres também, no banco, o dia está de folga. E eu trabalho em outro emprego também, outra renda. Aí, para mim, mais viável a escala 12 por 36. A gerente comercial da empresa defende que seria inviável seguir outro tipo de contrato de trabalho. Imagina se nós tivéssemos um período menor, uma carga horária menor, como que seria a logística de funcionários? Seriam mais funcionários, mais gasto para a empresa e logisticamente seria inviável. A possibilidade de extensão da jornada de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso para todo o mercado de trabalho está entre as mais de 100 mudanças na consolidação das leis trabalhistas, que é de 1943 e reúne os direitos e deveres de empregados e patrões no país. Mas, mesmo com todas essas alterações, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. Os direitos fundamentais do trabalhador, na verdade, eles constam no artigo 7º da Constituição Federal. Então, como a modernização da legislação trabalhista é uma mudança de uma lei ordinária, não é uma mudança constitucional, ela não altera em nada, em absolutamente nada, todos os direitos protetivos que estão na Constituição e que são repetidos e explicados, detalhados na CLT. Falar de economia agora, os analistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas da semana passada para a taxa de juros de 8% e crescimento de 0,34% do PIB ao final deste ano. Os resultados são do boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. De acordo com os economistas, a previsão de inflação para este ano é de 3,33%. Esse percentual está acima da estimativa da semana anterior, mas abaixo do centro da meta de inflação estipulada pelo governo para este ano, de 4,5%. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.